Júlio, né, começando o semestre novo, e eu queria aí, Luiz, que você contasse pra gente o balanço que você faz aí desse primeiro semestre, no seu ponto de vista, o que que deu certo, o que que acabou dando não tão certo assim nas estratégias, por conta de todo o nosso cenário. Legal, excelente. É, o primeiro semestre aqui pra casa foi bom, foi proveitoso, né, os nossos fundos, tirando o nosso fundo macro, foram bem, todos acima do benchmark, agora o que deu errado, que aí justamente afetou mais o fundo macro, eu acho que foi a escalada da inflação, né, nesse início de ano, acima do que o mercado projetava, que levou aí a uma abertura da curva de juros, e com isso afetou bastante o nosso fundo macro, que tinha uma posição aplicada no pré, e aí, olhando dentro do semestre, acho que chama muita atenção a volatilidade do câmbio, né, que entrou o ano aí em 5 reais, foi quase a 6, e aí como o Marcão Bem tava falando agora há pouco, já voltou de volta pra 5, né, então foi um semestre de muita volatilidade, mas é, no final do dia, foi bom, ok. Tem alguma mudança de estratégia aí já pros próximos meses, levando aí em consideração esse cenário nosso atual, algum ativo que esteja mais atrativo, que vale a pena ali começar a colocar no radar? Não, assim, a gente aqui dificilmente muda de rumo tão rápido assim, né, ou em pouco tempo, né, e a gente não, na verdade, vê essa continuidade, eu acho que, de fato, essa escalada da inflação é o que chama atenção, é o que eu posso destacar, assim, de mudança de percentual dentro da carteira, né, então, assim, a gente não tem novas, temos novas ações, mas, essencialmente, carregamos as mesmas ações durante muito tempo, mas a gente calibra o tamanho relativo delas, né, a gente fica mais pesado num setor em determinado momento, e outro em outro momento, né, e uma mudança nessa composição que aconteceu aí nos últimos 12 meses foi uma redução da nossa carteira do setor imobiliário, então foi uma carteira que andou mal, performou mal aí nesse início de ano, e ao invés da gente fazer, como a gente costuma fazer, que é recomprar, né, quer dizer, reequilibrar essa carteira, a gente deixou ela diluir, justamente porque a gente enxerga que é um dos setores aí que está mais exposto ao aumento do INCC, né, está pegando pesado e pode começar a afetar as margens das empresas e também a venda de novas unidades, porque para você ter a mesma viabilidade econômica, agora você exige preços muito mais altos de venda lá no final, né, justamente porque o custo de construção subiu muito, então a gente vê que esse setor pode ser um dos setores menos favorecidos, né, e por outro lado a gente continua bastante confiante no varejo, que é uma das nossas maiores alocações setoriais aqui, e o que é uma alocação que corrobora aí esse cenário de atividade mais forte, mesmo inflação um pouco mais forte, né, não é ruim para o varejo, desde que isso não reduza o volume de vendas, né. Sim.